Década de 70, auge do regime militar, do milagre brasileiro, das grandes obras como a Transamazórica e a Hidrelétrica de Itaipu. No final dos anos 70, cresce o movimento organizado pela sociedade civil em favor da recuperação dos direitos democráticos. Também é a década em que as TVs públicas começam a operar. A TVA Gaúcha é inaugurada em 1974. Ela vem com este sentido de desenvolvimentista, modernizador, em que nós não sabemos ainda como sociedade civil diferenciar o público e o estatal. Então eu diria, eu sou jornalista nos anos 70, eu não vejo que a categoria dos jornalistas estivesse empenhada na criação da TV educativa. Eu vejo como um projeto que vem de cima e que nós não tínhamos ilusão naquele momento de que seria uma televisão que teria espaço para a sociedade civil.